Então, o piloto, o que é o piloto? Piloto, a gente já fala aí o nome, é um piloto ou demo, demonstrativo. É o seu demonstrativo de voz. Esse material é como se fosse um cartão de visita. Você tem que construir esse material, e muito bem construído. Nós que trabalhamos com a voz, o profissional da voz, nós temos que fazer esse piloto, esse demo. Na área da música funciona assim também. A galera faz uma demo, não é? Eles falam, isso aqui é minha demo. Então, o que é a demo? É o demonstrativo do seu trabalho. Então, você é músico, você é cantor, você faz uma música e grava, produz, coloca num CD, num pendrive, sei lá, numa plataforma digital, e distribui isso. E principalmente para nós, locutores, porque a gente tem que prospectar para valer. Então, você vai fazer o quê? Você tem que construir esse piloto. Você tem que construir esse material. Ah, Kleber, mas eu nunca gravei uma locução, nunca gravei um trabalho profissional. E agora, o que eu faço? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou criar esse piloto se eu nunca trabalhei na área? Se eu nunca recebi uma solicitação para gravar alguma coisa? Você vai simular trabalhos reais. Então, o que você pode fazer? Você pode criar, eu gosto muito de fazer isso, de criar textos. Então, eu vou lá e imagino, sei lá, sei lá, microfone, áudio técnica AT2020, o melhor microfone para suas gravações de locução. Beleza, fiz um texto. Eu vou lá, interpreto isso gravando bonitinho. E o que você faz? Você cria esses textos e imagina cada um desses textos para uma interpretação diferente, para uma inflexão diferente. Então, nesse piloto, você precisa entregar o seu jeito de fazer locução. Tchau, tchau, tchau.